Existe uma percepção equivocada, não só entre os atores públicos que atuam no combate ao trabalho infantil, mas também entre a sociedade geral, de que o trabalho liberta, dignifica e molda o caráter desde pequenos. Ninguém nega, é claro, que o trabalho pode ser sim um veículo para passar valores, para passar em curtir ética e responsabilidade. Mas a pergunta é se você fazer com que uma criança, um adolescente, comece a trabalhar muito cedo, com atividades penosas, pesadas, se isso não vai afetar mais o seu desenvolvimento psicológico, social, intelectual, do que contribuir. Muitas pessoas acham que tiveram, nossa, eu trabalhei quando criança e isso formou muito o caráter, sem demérito para a experiência pessoal dessas pessoas, mas trabalho infantil não precisa ser hereditário, não precisa passar de pai para filho. A melhor prova de amor, inclusive, de pai para filho, de mãe para filho, é o fato de que você quebrar esse ciclo de trabalhar e meu filho vai trabalhar, porque essa é a forma que eu conheço para formar essa pessoa, para ela não ficar de vagabundagem, para que ela não caia no mundo do crime ou outras coisas. Então, é tentar garantir para a criança aquilo que ela precisa receber, que é carinho, atenção, educação e possibilidades lúdicas e intelectuais. Sempre se coloca, você citou a questão dos presídios, é verdade, se você vai fazer pesquisa nas penitenciárias, você descobre que os presos trabalhavam quando crianças. Então, cai por terra aquela discussão de que quem trabalha não cai no mundo do crime. Não, os presos trabalhavam quando crianças, eles não tinham outra oportunidade, acabavam por trabalhar e acabaram, digamos, ficando à margem da sociedade. Não foi justificado nenhum crime, mas foram ficar à margem da sociedade e deu no que deu.